E o primeiro passo é você acessar a Play Store, para isso você pode arrastar de baixo para cima e ir até Play Store, aqui procurar, meu está em ordem alfabética, né? Na tela inicial da Play Store você vai pesquisar pelo aplicativo Pessoa Física. E aí pesquisou, localizou o aplicativo, o aplicativo é esse aqui, se você der um clique sobre o aplicativo você vai ver que o desenvolvedor é Serviços e Informações do Brasil, você vai fazer a instalação, assim que o aplicativo estiver instalado você vai clicar em Abrir, vai ser direcionado para essa tela de carregamento, aqui você vai informar o seu CPF e a sua data de nascimento e clicar em Consultar, e assim que você fizer a consulta você vai ser direcionado para uma tela parecida com essa aqui, né? E aí você pode com essas informações aqui, né? Você vai poder clicar aqui no topo, do lado direito superior, você pode tanto compartilhar essas informações, se for o caso, ou gerar aqui o seu comprovante, né? Como se fosse uma segunda via do seu CPF, tá? Então você vai clicar nesse símbolo aqui da folhinha, no topo, lado direito superior, e você vai ser direcionado para essa próxima tela aqui. Então nessa próxima tela aqui vai ser solicitado que você digite o nome da mãe, no caso da sua mãe, né? E o título de eleitor, você pode digitar aqui, tá? E aí você vai ser direcionado para essa outra tela aqui, quando você confirmar. Lembrando que nessa tela aqui, se você declara Imposto de Renda, vai aparecer para você a solicitação aqui de você colocar o número do código da sua última declaração de Imposto de Renda, tá? Isso aí tudo vai depender se você hoje tem uma renda que você vai ou não declarar Imposto de Renda, né? No caso, eu estou fazendo um teste aqui com um outro CPF, porque para mim aparece essa opção. Uma vez que você declara o Imposto de Renda, ele vai pedir para você apresentar. Aí tudo vai depender da renda. Tem renda acima de um determinado valor que você vai precisar de inserir essa declaração, que você vai declarar Imposto de Renda, né? Então, digitou todos os dados e clicou em Confirmar, você vai ser direcionado para essa tela aqui. E assim que você confirmar, vai ser solicitado que você abra, talvez, esse... Vai abrir em PDF, né? O PDF é através de um leitor de PDF. Você vai ver que tem várias opções. Inclusive, aparece banco aqui, porque o banco lê o boleto, né? O aplicativo do banco lê o boleto. Você precisa de um leitor de PDF. Se você não tiver leitor de PDF instalado, você vai lá no Play Store e digita Leitor de PDF, tá? E aí você vai instalar esse aplicativo aí. Eu estou selecionando o leitor padrão aqui. E assim que você abrir, ele vai aparecer da seguinte forma. O documento vai aparecer para você assim e pode ser verificado eletronicamente através aqui da leitura do QR Code, tá? Obviamente vai aparecer os dados aqui, o número do seu CPF, o nome, data de nascimento, tá? A única coisa que eu fiz aqui foi pinçar aqui, para dar um zoom, para conseguir ver o documento inteiro, tá bom? Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou te ajudar. Eu sou o Tiago, te vejo num próximo vídeo. Eu sou o Tiago.